Vamos bailar, o bailinho de amazeiro. Também pode ser. Vamos bailar, o bailinho de amazeiro. Também pode ser. Vamos bailar, o bailinho de amazeiro. Vou buscar velhotes aos... 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 aos cemideiros. Não, aos cemideiros. Sei lá, podia estar a desenterrar-me. Diz, era com o velho. E aqui, que não se pode passar à má fila. Estamos aqui a um quarto de hora. Para quê? Olha, carro português, um alvo gosso. Está bem? Olha, no dia que saímos de lá, houve lá um cisne. Um bicho. Um cisne? Um pato? Não, não. Como é que vocês dizem? É cisne. Não, um terremoto. Ah, um cisne. E as unhas, também vêm arranjar hoje? Não, foi esse ano passado. Ah, mas estou muito bem. Sim. Há uma semaninha aí. É, há uma semaninha. Às vezes uma pessoa compra uma banana, passado dois dias, está lá ali a mãozinha. Está a aguentar? Não é? Aquela sapudazinha, não está? Está. Ele foi para a tropa. A mulher veio para cá. Yep. Dois anos depois, ele veio para cá ter com a mulher. Exato. Dois anos depois, veio para cá a sua irmã. Exatamente. Dois anos depois, veio para cá você. Exatamente. Já passei lá muita vez. Sim, é que fica bem. Gosto assim deste plano. Os que estão agora, muito sucesso lá, vamos ver. Celso Calmeirão, o Rodrigo Saraira, o Ernesto Sousa Cabrera, o Ernesto Sousa Cabrera, a Brita, cantora. É o que está agora envolvendo. O Carro. Sim, mais fraquinhos. Pois está. Amoura, Carminha, assim, já não... E é, 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 é. Vitória Zambújo, fraquinhos são estes. E então punha-se-me, ariape, ariape. Eu sabia lá o que era aquilo. Não sabia nada daquilo. O que é que ela dizia? Ariape. Porque era para andar de pressa. Andar de pressa, pois. Tinha-me a chorar e lá, a supervasa, vinha ao pé de mim e dizia, ah, não creio. Não creio. Não creio. Eu sabia lá o que era. Eu sabia lá o que era. Esteve lá o Papa agora. Quer ver uma magia televisiva? O que é que você vai fazer? Você vai ficar impressionada. Quer? Estou aqui consigo, não estou. E agora vou estalar os dedos. Não vou. E vou aparecer no outro lado consigo. Quero continuar a conversa. Quer ver? Olha aqui. Viu ou não? Hã? Não estava à espera destas. O 25 de Abril começa aqui. O BPA fecha-me a fazer esta comunidade. Mas o engraçado é que isto já era no Banco Inglês. Eu sinto que vocês lixaram Portugal e vieram-me todos para cá. Eu sou o Fernando. O Fernando. E? E a Cristina? E a Cristina? Isto é Porto de Mox. Não, é da onde? Mirando o corpo. Desculpa. Foi no bairro onde eles dançaram. Ah, o bairro onde dançaram. Teve lá o Papa. O Papa? O bairro que dançaram. No bairro que dançaram? Ah, tiveram lá o Papa? Não sei. Pronto. No bairro que dançaram. Senta-se. É, eu escrevo. Depois de... Senta-se. Ha, 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 ha.